A menos de um ano da Jornada Mundial da Juventude, que fará confluir a Lisboa centenas de milhares de jovens de todo o mundo, começam a ser visíveis os produtos que ostentam o símbolo daquele encontro com o Papa. De bonéias a camisolas, passando por cascóis e até toalhas de praia, há um que se destaca pela procura. O terço oficial é de Fátima, a poucas centenas de metros do santuário, que saem as muitas encomendas. E se nós conseguíamos arranjar os materiais que eles queriam e cumprir os critérios que a organização queria. E preparámos tudo isso, ok, nós conseguimos cumprir os critérios, então sim, e aí avançámos para a produção, entregarmos a produção e avançámos para a produção, porque um dos critérios era produção nacional e produtos naturais, amigos da natureza. Portanto, por isso, o terço que é em plástico é plástico reciclado, já não estamos a utilizar plástico novo. e todos os outros materiais, é tudo madeira e fio de algodão. Embora tenha nas imagens, principalmente das da Nossa Senhora de Fátima, o seu produto mais vendido, muita da atividade atual da Farup, criada há seis décadas, passa pela produção destes terços, que muitos milhares de jovens de todo o mundo levarão, em agosto de 2023, ao encontro com o Papa. A empresa espera que as encomendas continuem a chegar a bom ritmo, o que já obrigou à subcontratação de pessoal. Hoje em dia já não é muito fácil, porque as pessoas novas não aprendem a fazer isto, não é? É tudo pessoas já de muita idade e cada vez se torna mais difícil encontrar pessoas que façam este trabalho. O que é que acontecerá daqui a uns anos? Se já hoje vem muita coisa dos países asiáticos, da China principalmente, todo este tipo de serviços, provavelmente passe a ser tudo. Vim para aqui com 15 anos, ensinaram-me e aprendi a fazer as coisas. Gosto muito, por isso mesmo é que voltei, ao fim de 30 anos, porque eu estou a fazer os terços e estou-me a lembrar, para que mãos é que vai este terço? Imagino as pessoas, que país é que fica com ele, sim, penso nisso. Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações e na margem Ribeirinha.